Estou querendo encontrar um sitio mais ou menos seco. Aqui são os secos dos soltos e estes gays vão matar. Oh come on man! O que horas são? Mas é jogar com a Alfrute. Hoje não estou a sentir que isto vai correr. Foi difícil aqueles monstros. Aqueles monstros ali são bem complicados. Só vou fazer mais este ciclo. Depois vou trocar de jogo. Vou jogar a Alfrute de última vez. As coisas não estão a fluir. Nós falamos! Foi bom que era... Era bom que eu falasse material. OK! Ok E aí é está vermelho é aquele típico que vem lá monstro não é esta passagem ou é? acho que não é esta? não acho que virá alguma coisa aqui em cima não é? não é? não é? não é? foi foi Alright. Alright. Que serene no? Pazzo. E' l'impiato del tempo. Foi mal jogado a minha parte. Confesso. Confesso que foi mal jogado a minha parte. Confesso. São parasitas. Ok. Permite que uma chave seja reutilizada após remoção. Preenche o espaço de melhor integridade máxima. Ok. Não é isto. Talvez já fui enganado com isto. Deixe dois passos. Espero que ultimáticamente não está. Permite-me como este é o outro. Ok. Não é isto. Carpeta. Não é isto. Não é isto. Não é isto. Não é isto. Com esta arma não. Com esta arma não. Se eu estiver a jogar bem. Não é isto. Não é isto. Não é isto. Com esta arma não. Com esta arma não cheira. Com esta arma não cheira. Se eu estiver a jogar bem. Com esta arma não tem a mínima hipótese. Se eu estiver a jogar bem. Com esta arma não tem a mínima hipótese. Para da arma não tem a mínima hipótese. Olha. Vamos por vire a conver. Cantesce. Está bem. Ok. Ok, tem a ver equipado, tem uma arma boa, tem tudo minimamente em condições, só falta eu não fazer bosta a jogar. Ok, tem a ver equipado. Ok, para aqui o voo é de vida agora. Papa aqui o voo é de vida agora. Pá aqui vindo é que nunca mais acaba, agora. para que é que eu vou para aqui o meu é suposto eu soltar lá para baixo é isso? o que? eu já cá tive uma vez, não quero lutar não quero ir para ai, não quero lutar contra aquelas bostas mais vida, umas coisas aqui ainda é a subida para o boss estamos minimamente em condições e bora f*** man eu vou usar mama ok ok vou ăn Ok. Ok, vamos ter que lutar contra tudo não aqui. Foste forte agora és fraquinho. Ok, tirador, mas eu gosto mais desta arma. Ok, tudo perdido. Acá está. Ok. 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 Ok, finalmente cheguei. Ok, estou minimamente bem equipado. Já fiz aqui um aquecimento e vou com a terminação ao máximo. Então tenho tudo se não for nada para chegar ao boss agora. Também depende sempre do caminho que se apanha. Vamos embora. Ok. 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 Estás só uma, não acertas, portanto, está ok. Ah, devia isso. Foi um dano que estou se rodando. Foi um dano que estava por nosso rolê. Estás vendo que estas bolas dão, é uma cena absurda. Estava no ar, velho. F***, velho. Compensou. Mais ou menos. O que eu precisava era ter feito, ter gasto a minha resina. O que eu não precisava ter feito. Agora, uso uma arma top. Percepitem-me ali a gastar a minha resina, se calhar. A minha cena para a vida. Se não tivesse precipitada, tinha muito melhores condições agora. A minha aqui boa é vida. 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 A minha aqui boa é vida, consegui encher-me facilmente. A minha aqui boa é vida. Porque eu aqui, já sei que vai ser super complicado. Vale. Vamos lá, gente. Ok. Ok, feitos e piar. O que é isso? 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 É delicioso, não interessa. É necessário, bora. Aqui mais vida ou onde? Mas esta é daquela que está estragada. Bora. Ok, a ponta é já ali. Bora, para, para, para. Ok. 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 Bora. O caminho ideal era ir lá para cima. Só que eu já cheguei lá, agora de riscar é ao cima disto. Não é fácil. Ok. Devia estar numa posição muito melhor se não tivesse precipitado. Eu tenho uma boa arma. Pode ser que eu encontre muita coisa agora aqui também. Outra vez morreu por ter sido estúpido também. Todas as vezes eu morro por ser estúpido. E não tenho calma. Muitas vezes não tenho calma nestes jogos. Muitas vezes não tenho calma nestes jogos. Puxedo. Ah, bem. Ah, vai. What the hell? Primeira vez que aqui vim, morri aqui não sei quantas vezes. Perdi vida aqui não sei quantas vezes. Ok, aqui não tenho acesso. Ora. Temos acesso aqui. O que é isto? A primeira vez não é purple. Claramente. Not. 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 Tem uma vez aqui em cima. Ok, nice. Esfera é residual. Hipótese de tiro pegar em resina ao morrer. Reinicia. Não, é só o que eu tenho. Reinicia automaticamente. E aqui é esfera. Ah, este é o outro igual. Claro. Ele traz uma delineada aqui. Atender. Você observa isso. Ele diz ao menos. Tem o outro igual deOME. ou não foi? se calhar foi mais em cima, já não me entro vou destruir muito rápido porque não chegas cá querida o suposto também está, o suposto também está aqui viva, mas é esta aqui ah, não vou cair em cima, não vou cair ok, não vou cair em cima Vamos lá. 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 What the fuck? What the fuck? Ah come on man, fuck, 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 tão perto quase, perdí dano inicialmente, muito estupido. E depois claramente me ia fazer falta aqui, fuck, bom, disse que era o último ciclo, vai ser, hoje claramente, tirando este ciclo aqui, claramente já viu nunca esta arma é melhor, esta arma é o best daquela ali, claramente, tirando este último aqui, não tive muito concentrado, não tive a jogar muito bem, bom espero que tenham gostado, vou jogar um bocado para o Vanguard, para acabar. Tchau. 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 Tchau.